Na valente terra nordestina Reza a historiografia de José Ferreira ter sido um apaixonado por sua mulher muito antes de terem se casado. Para ver seu amor, José sempre passava na casa dos pais dela como desculpa e pedia água. Ela, claro, sabia disso e era quem corria em levar a água para ele. Sabendo que Maria havia ficado noiva de um rapaz chamado Venâncio Barbosa Nogueira cunhado de Venâncio da Matuta não tendo outra solução em vista a sede de José acaba e ele deixa de passar no terreiro da casa e pedir água a Manuel Pedro, o pai de Maria. Um dia, como outro qualquer, José, por acaso, encontra-se com Maria Lopes e ela cita o desaparecimento dele. Zé Ferreira, o que foi que aconteceu? Que você nunca mais passou lá em casa? Nada não. É que eu soube que tu vai se casar. Ia, Zé. Eu ia. Estou grávida. Mas Venâncio não quer se casar. Sabe como é, né? Ele é filho de gente rica. Aí eu não sei o que vai ser da minha vida. Meu pai, quando souber, vai me matar. Vai nada. Isso a gente pode resolver. Além de ser um cabra honesto, José Ferreira está variado os quatro pneus mais o de suporte pela cabocla do Pajé 1. Não pensou duas vezes. Prontifica-se no mesmo instante em assumir ela e a gravidez. Sem se importar com o futuro. O que importava realmente, o que era importante naquele momento, era estar ao lado daquela mulher que balançou o seu coração. E sem pensar, ele diz, Olha, Maria, se você quiser, eu caso com você. Não deu outra. Naquele tempo, uma mulher parecia embuchuda, grávida na casa de seus pais, era uma desonra muito grave. Sabemos de casos ocorridos onde os pais da moça a desprezam e ela só tinha o baixo medetrício como saída para exercer a profissão mais antiga do mundo a fim de sobreviver e dar assistência ao filho. José Ferreira se casa com Maria Lopes. O casamento ocorreu na paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos em Floresta, Pernambuco, no dia 13 de outubro de 1894. Quem fez o casamento foi o cônigo Joaquim Antônio de Siqueira Torres. Com isso, vimos a saber que o primeiro filho de Maria Lopes não era filho de José Ferreira. Portanto, o irmão mais velho de Virgulino, Antônio Ferreira, era só seu irmão por parte de mãe. Alguns autores citam esse fato como sendo o próprio fazendeiro a ter tido relações com Maria Lopes. Citam ainda que ela ganhou pela gravidez inesperada e não assumida uma parte de terra, sítio, denominado Passagem das Pedras, local onde viveram os primeiros dias de casados e berço do nascimento de todos os filhos de Maria Lopes. Com a continuação, os filhos cresceram e começaram as desavenças com o vizinho de propriedade. José Ferreira, um homem do bem, como sempre, um apaziguador, vai à casa do pai de José Alves de Barros, José Saturnino, tido como primeiro inimigo de Lampião, o senhor Saturnino Alves de Barros, pedir providência sobre o sumiço de algumas criações e que a pele das mesmas foram encontradas enterradas próximo à casa de um de seus moradores, o senhor Zé Caboclo. As relações entre as duas famílias sempre foram bem. É tanto que a esposa do velho Saturnino, dona Alexandrina Honório Dantas, conhecida por todos como dona Xanda, era madrinha de apresentação de Virgulino. As consequências sobre o desaparecimento das criações acabou dando no que deu uma briga de sangue. Com todos os ânimos acirrados, vendo a hora uma desgraça maior ocorrer entre seus filhos e o filho caçula de Saturnino Alves de Barros, José Ferreira resolveu mudar-se. Vende o sítio Passagem das Pedras por um valor bem abaixo do mercado ao senhor Manuel Justino do Nascimento, o conhecido Neo das Barrocas. Não chega nem a receber a quantia no total e compra um sítiozinho no lugar chamado Poço do Negro. As encrencas entre seus filhos e José Saturnino em vez de pararem fazem-a aumentar e este agora, tendo o apoio de outras pessoas residentes próximos à próspera povoação chamada Nazaré, obrigam ao Pacífico José Ferreira mais uma vez vender o que tem e partir novamente. Dessa vez, o patriarca daquela família destinou-se a procurar terras mais distantes, pensando assim em poder seguir sua vida e criar sua família na paz. Porém, o destino resolveu outro destino para José Ferreira. José Ferreira pensou inicialmente em mudar-se para a Baixa Verde, porém, Dona Maria Lopes considerava que o melhor seria mudarem para mais longe. Havia parentes dela em Alagoas, na região de Nhiapi, na Serra do Sobrado e em Santa Cruz do Deserto. Além disso, Antônio Matilde, irmão por parte de pai de José Ferreira, depois dos problemas com José Saturnino, tinha fugido para Alagoas e estava vivendo em matinha de água branca sob a proteção do coronel Ulisses Luna. José Ferreira concordou com a mulher. Iriam para Alagoas. Assim, mais uma vez, o velho roceiro arruma as tralhas em cima de um carro de boi no lombo dos burros que faziam mocrevia e parte em busca de um novo destino em terras alagoanas. Já tinham andado um bom pedaço de chão quando, já em terras da fazenda Poço Novo, na ribeira do Riacho dos Mandantes, município de Floresta no Pernambuco, a caravana se assusta a verem uns rapazes conhecidos das encrencas com Zé Saturnino. Eles dizem que não estão mais a serviço de Zé Saturnino, que estavam indo pedir proteção a um dos coronéis acoitadores daquela região, o senhor Ângelo da Gia. Depois de dias e noites de viagem, José Ferreira ao chegar à fazenda Olho d'Água de fora, propriedade de Manuel Francelino, porém, alcunhado por Antônio Porcino, ergue as mãos para o alto e com seus olhos voltados para o céu, agradece a Deus. Ferreira não tinha mais a burrada completa para fazer seu serviço de amocreve, mas, mesmo com o pouco dinheiro que restava, pensava em retornar aos serviços e tocar sua vida para frente, alugando, por enquanto, alguns animais. No entanto, precisava de dinheiro urgentemente. Procura por pessoas conhecidas, menos os parentes de sua esposa, para ver se consegue fazer um empréstimo. Aos poucos, começa a colocar sua atividade em dia. Segundo alguns autores, a primeira pessoa que José vai a procurar é o padre Manuel Firmino, vigário de Mata Grande. Esse sacerdote era padrinho de Crisma de seu filho Virgulino. Para vermos como são as coisas desse mundo do meu Deus, tenho certeza que a maioria das pessoas sertanejas nordestinas brasileiras não sabem o que é a confirmação da apresentação. Tão poucos seus pais ou idosos preocupam-se em, pelo menos, lhe dizerem do que se trata. À época, a maneira de viverem e conviverem não permite mais, infelizmente. Bem, Ferreira recebe do vigário uma carta de apresentação que deveria entregar ao coronel Gervásio Luna, conhecido naquelas redondezas como Capitão Senhor, que tinha como propriedades as fazendas Piedade e Chupeta, esse dito cujo Capitão Senhor diz não poder dar cobertura a José Ferreira. Então escreve outra carta de recomendação para que o patriarca peregrine em busca do coronel Zezé Abílio. Esse coronel os acolhe e lhes dá total proteção. Porém, como o destino é pré-marcado, as coisas que iam de vento a empopa recebem um grande choque. Zezé Saturnino, sabedor de onde estava José Ferreira e família, escreve uma carta com um conteúdo pesado. Quando Zezé Saturnino soube da mudança de seus desafetos para Olho d'Água de Fora, escreveu várias cartas para as autoridades e pessoas importantes de Água Branca, denunciando os irmãos Ferreira e Antônio Matilde como bandidos perigosos, assassinos e ladrões. Pelo menos quatro pessoas receberam tais cartas o coronel Ulisses Luna e seu irmão senhor, a baronesa de Água Branca e o comissário de polícia de Água Branca, Amarilio Batista Vilar. Ao tomar conhecimento do conteúdo da carta ou das cartas, José Ferreira procura o delegado de Água Branca e expõe ao mesmo os ocorridos em Pernambuco. O delegado, vendo que Ferreira era homem de respeito, aceita e concorda, porém, avisa que nada pode fazer em relação ao comissário de polícia. O coronel Ulisses, que era um protetor de jagunços, pistoleiros e cangaceiros, não deu tanta importância, porém, a baronesa começa a apertar o coronel e o comissário para que ambos tomem uma providência quanto aos bandidos. Ocorrem vários incidentes depois desses fatos acontecerem. Antônio Matilde perde a proteção do coronel Ulisses e o comissário em 28 de abril de 1921 começa a caçar as bruxas terminando por prender João Ferreira quando este foi a Água Branca para comprar remédios para sanar uma otite contraída por uma de suas sobrinhas Lica, filha de sua irmã Virtuosa Ferreira que era casada com Luiz Marinho. A coisa engrossa e os irmãos mais velhos de João, Antônio Livino e Virgulino ao saberem vêm para a casa dos pais e terminam por darem um ultimato ao comissário de polícia. Por fim, depois de muita conversa e ameaça João foi liberado. Depois desse ocorrido muito triste José Ferreira depois de analisar o que aconteceu recentemente sabe que não pode mais ficar naquela ribeira. Deixando a maioria dos filhos naquela casa o casal José e Maria Ferreira levando com ele e seu filho João saem ainda na noite para procurarem um lugar onde pudessem viver em paz. Segundo algumas informações de pesquisadores a tendência de José Ferreira seria voltar para Pernambuco e irem morar em seu sítio na Baixa Verde. Ao ir fazer as contas com o dono da fazenda Manuel Francelino José Ferreira recebe a proposta de que ele seguisse até a fazenda de seu pai fazenda em gênio mandasse os filhos mais velhos para algum local e ficassem ali até resolverem com calma seu destino. José aceitou de bom grado aquela sugestão. No caminho ainda próximo à fazenda Olho d'Água de Fora Dona Maria Lopes tem um mal súbito e passa em instante desacordada à beira do caminho. Esse mal vinha ocorrendo com frequência de uns dias para aquela data 30 de abril num sábado. Os donos da fazenda de engenho Sr. Fragoso e Dona Totonha os recebe como mando figurino. O dono da fazenda diz que há três casas uma ele mora outra estava ocupada por um de seus filhos e a outra estava vazia que na vazia poderia se arranchar. Esqueceu ou não quis dizer que um dos filhos estava sendo procurado pela força pública de Alagoas por ter tido cometido um crime de morte e que o mesmo estava na fazenda. José Ferreira deixa a fazenda e segue para Mata Grande a fim de comprar mantimentos. João segue para amarrar os animais não goçado. Nesse momento após ter armado algumas redes Dona Maria Lopes vai até a casa sede prozear um pouco com Dona Totonha de repente cai no chão da casa e o pessoal dando ao grito pedindo que João corresse para acudir a mãe. Porém quando o filho chega mesmo botando tudo o que tinha nas pernas já encontra a mãe morta. Um dos moradores da fazenda passa a perna no lombo de um animal e sai disparada para avisar José Ferreira que estava a uma faixa de três quilômetros meia légua. Sua esposa morreu. Segundo o pesquisador José Ferreira Lima Irmão aos 48 anos de idade em 30 de abril de 1921 na sede da fazenda Engenho os demais filhos vêm para o sepultamento da mãe após esse cada um volta para seu lugar porém José Ferreira e João tinham que permanecerem naquela fazenda pois José estava a esperar um amocreve com seus animais Zé Dandão que deveria vir da Bahia para depois tomar outro destino provavelmente retornar ao Leão do Norte para sua terra na Baixa Verde onde já estava algum de seus filhos.